Esportivo, BMW, Audi, Mercedes Pai, tem um chevette bonito aqui vermelho, viu? Eu quero saber se o próprio etapa desse chevette vermelho aqui da galera brutal não vai andar aí Não vai fazer zerinho, não vai dar canola de pau Bora, Neto! Tem um chevette vermelho aqui, meu amigo A gente bota já já aqui uns pneuzinhos atrás Bora, grande Neto!